Boa tarde, pessoal. Beleza? Estamos aqui, mais uma vez, fazendo a atualização da pavimentação da MG 402, sentido em Urucuia, Pintópolis. Então, igualmente, o pessoal diz, se chover, a pavimentação vai acabar. Já deixei para fazer de tardezinha para ver, porque eu sei que de manhãzinha, aqui tinha a poça d'água grande. Esse vídeo mais é, mais mesmo para nós ver, sim, para nós analisando. A partir de hoje eu vou estar observando isso aí. Isso é muito aí do canal, nos comentários, de se chover, a pavimentação vai virar um botão, não vai ter como trabalhar, vai ter como as coisas ficarem ruins. Eu não sei se tivesse a resposta, não. A resposta que eu sei que dá para vocês, pessoal. A levantação vai virar um botão possível da pavimentação aí, ó. É onde nós vai também. O pessoal já começou a criar aqui por cima. O desvio lá, ó, já está intensificado, está vendo? Com a pena eu não ter vindo aqui mais cedo, para mostrar isso para vocês. Aí você vê aí, ó. Olha o desvio. Agora, imagina, pessoal. Na hora que choveu, como é que não estava o mar de água aí? Faz um esboço, faz um cálculo. Não é brincadeira. Mas em si, a pavimentação aqui, pelo que vocês me falaram, que talvez destruia tudo, ela ainda continua do mesmo jeito, mesmo que esse buraco do lado não juntou a água, está vendo? A chuva aqui não foi tão forte, mas também não foi tão fraca. Uma chuva assim, é que não é um ladrô, sabe? Agora vamos ver chuvas futuras que vai vir aí pela frente aí. Beleza? Ainda está aí com o nosso multinho. Olha, está começando a pegar aí do Cascai aí, levando lá para pegar a pista lá.